Amarelo, se tudo fica para o amarelo 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 Tem bolinho ou não tem bolinho? Tem, tem, tem! Olha o tamanho do bolinho! Isso parece bolinho de um ano, são 450! Mas esses são bolinhos especiais! Tem pirim-pim-pim! Ah, tem pirim-pim-pim! Ah, tem pirim-pim! Ah, tem pirim-pim! Tem pirim-pim! Ah, o buraquinho vai adorar! Meu Deus! Cuidado pra não escurrer cá! Cuidado pra não escurrer cá! Ah, coitado! Tá horrível! Minha cuca! Minha cuca! Não liga! Não liga! Eu cheguei aqui, me chamaram de Curujá-Seca! Então, vocês acham que eu sou a coca? Surpresa! Eu sou a coca! Pra cantar, eu quero chamar a loura. Angélica, por favor. Claro, solta o som, DJ. Uau! Vamos lá, Liberagüera! Marmelada de banana, banana. De tudo fica pra o amarelo. Já faz parte de nós, hoje é verde e amarelo. Essa arte que nasceu, encrasse cada favela. O sofrimento que de tanto doer, virou talento. Agora a cada momento, não deixa a gente se perder. E assim a gente acende a nossa própria luz Pra iluminar o irmão no escuro Como quem conduz uma criança Que vira a mãe de outra criança E hoje só descansa Ouvindo rap e seguindo a nossa luz Boneca de pano é gente Sabor de milho é gente O som na Cíntia é tão belo Grande Cíntio! Mais, mais, mais festa pro Cíntio! Cadê a festa do Irapuera? Valeu! Obrigada, gente! Obrigada, Emília! Linda! Bom, festa, festa, festa Não para aqui, 450 anos, gente Tem que ter muita coisa acontecendo E tem! A cidade tá toda acontecendo Carla Vilhena, me diz O que que tá acontecendo agora?